Consumidores que gastam de 30 a 40 kW por mês precisam ficar atentos ao prazo. 1º de outubro é o último dia para se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Assinada nesta quarta-feira a Ordem de Serviço para Reforma no Museu Municipal de Bragança Paulista. Acidente na rodovia Fernão Dias. O pouco não termina em tragédia. Um caminhão invade trecho em obras e atinge seis trabalhadores que faziam manutenção na pista. E nesta quarta-feira a polícia encontrou mais de 700 kg de drogas em meio a carga de um caminhão apreendido na madrugada de segunda durante uma abordagem de rotina, também na Fernão Dias. Nesta edição falamos ainda sobre os gastos dos brasileiros nos pet shops. Segundo pesquisa no Brasil, se gasta cerca de 14 milhões de reais por ano com os animaizinhos de estimação. Tem também as novidades do Bragantino para a partida deste sábado contra o Criciúma. A partir de agora, no Alte Hora Jornal.